Olá, pessoal! Aqui é o professor Douglas Maioli. Vamos, então, resolver os exercícios de apoio 3 da semana 3 de matemática básica. Então, o exercício 1 é uma divisão de números com vírgula, de dízimas. Então, o x é o resultado dessa divisão aqui. Qual é a soma dos algarismos? Lembra que quando a gente vai fazer divisão com dízima, a primeira coisa a gente tem que igualar a quantidade de casas depois da vírgula? Então, estou pegando aqui 0,15 e estou dividindo por 0,0004. Primeira coisa, quantas casas aqui tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2. Então, eu preciso colocar dois zeros. Agora sim, 4 casos depois da vírgula, também 4 casos depois da vírgula. Depois que eu igualei, eu posso cortar as vírgulas. Aqui sobrou o quê? 0,1500, que é o 0,1500, né? Esse zero é inútil. A gente fala lá, zero à esquerda, né? Você é um zero à esquerda, né? Esse zero é inútil aqui. E aqui, 0,0004 é o 4, né? Então, aqui sobrou o 4. Então, eu estou fazendo a conta de 1.500 dividido por 4. Então, vamos lá. 1 é menor que 4? Pega o 15. Na tábua do 4, qual chega mais perto do 15? É o 3, né? Porque o 4 vezes 4 passa. 3 vezes 4 é 12. Vou tirar 12. 15 tira 12. 3. Desço o 0. Na tábua do 4, qual chega mais perto do 4? É o 4 vezes 7, né? 7, 14, 28. 7 vezes 4 é 28. Tira aqui o 28. 30 tira 28, 2. Desço o 0. Na tábua do 4, que chega mais perto do 20, é o 5, né? 20 tira 20, porque 5 vezes 4 é exatamente 20. Dá 0. Então, a resposta, a divisão de 0,15 por 0,0004 é 375. A soma dos algarismos é só pegar, né? 3 mais 7, que é 10, mais 5, que é 15. Resposta? D. 15. Segundo exercício, né? Então, o A e B é uma fração geratriz dessa dízima infinita periódica, né? O A e o B são primos entre si, ou seja, essa fração geratriz, eu quero a fração irredutível que gera essa dízima, que tem que ser primos entre si, o denominador e o numerador, e ele quer a soma de A mais B, né? Então, vamos começar aqui, ó. Ver se é uma dízima simples ou composta. O que está repetindo? 7, 1, 3, né? 7, 1, 3, 7, 1, 3, 7, 1, 3, fica repetindo, né? É uma dízima composta, porque o que repete não é logo depois da vírgula. Eu tenho a vírgula, depois eu tenho uma casa, depois começa a repetir. Então, se eu tenho casa entre a vírgula e o que repete, é uma dízima composta, né? Lembra, eu vou chamar isso daqui de X. Aí, eu tenho que multiplicar para a vírgula chegar no final da primeira repetição e depois no começo da primeira repetição. Então, primeiro, para a vírgula chegar no final da primeira repetição, eu tenho que andar 1, 2, 3, 4 casas para chegar no final da primeira repetição. Então, eu vou ter que multiplicar o X por 1 seguido de 4, 0, para a vírgula andar 4 casas, ou seja, por 10 mil. Então, se eu multiplicar esse X por 10 mil, eu vou ter 7, 5, 2, 7, 1, 3. Aí, a vírgula chegou aqui, né? E aí, fica repetindo, 7, 1, 3, infinito. E agora, eu tenho que fazer a vírgula chegar no começo da primeira repetição, ou seja, só andar uma casinha, né? Já chega no começo da primeira repetição, andar uma casinha, é só multiplicar por 10, né? Que é 1 com 1, 0. Então, se eu multiplicar esse número por 10, vai ficar 7, 5. Eu vou colocar aqui embaixo, certinho. 7, 5, 2, 7, 1, 3, 7, 1, 3. Já coloquei aqui, ó, para encaixar vírgula embaixo de vírgula. E o que eu faço? Subtraio. E nessa subtração, é legal, né? Que é o que a gente queria, que aqui, depois da vírgula, 3 tira 3, 1 tira 1, 7 tira 7, fica tudo 0 depois da vírgula, que a gente queria, né? E aqui, ó, 3 tira 2, 1. 1 dá para tirar 5? Não, tem que pegar emprestado. Emprestado, empresta aqui, vira 11. 11 tira 5, fica 9. 9 não, ô, professor. 6, onde você está com a cabeça? 11 tira 5, fica 6. 6 dá para tirar 7? Não, então pega emprestado. Vira 1 aqui, vira 16, né? 16 tira 7, agora sim é 9. 1 desce, o 5 desce, o 7 desce. Então, desse lado ficou 751.961. Aqui, 10.000 menos 10x, né? Fica 9.990x. O que eu faço? Eu vou passar, dividindo, 751.961 dividido por 9.990. Aí, a pergunta, dá para reduzir essa fração? Tem um número que dá para dividir esse valor em cima e embaixo pelo mesmo número? A resposta é não, né? Então, ou seja, como não dá para dividir, esse daqui já é uma fração irredutível. Então, é só somar, né? Soma numerador com denominador. 9.990. 1 mais 0, 1. 9 mais 6, 15. 9 mais 9, 18 mais 1, 19. 9 mais 1, 10 mais 1, 11. 5 mais 1, 6. E o 7 desce. 761, 951. Resposta B, 761, 951 é a resposta correta. Exercício 3. Então, ele dá essa equação aqui com frações. Ele fala que o A, B e o C são números naturais. De novo, é importante isso, porque se é naturais, quer dizer que eles são inteiros maiores ou igual a zero. Não pode ser negativo. Que é o maior valor possível para A. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Qual que eu passo para lá? O A sobre 4 ou o B sobre C? Eu vou pegar o A sobre 4, porque aqui tem menos incógnita. Só tem uma incógnita. E aí, eu vou pensar do lado de lá só com uma incógnita. Fica mais fácil. Então, eu vou fazer o seguinte. O B sobre C fica do lado dele. O 5 sobre 11 fica do lado dele. E eu passo para lá o A sobre 4, né? Se eu calcular o MMC entre 11 e 4, é 44. Então, aqui vai ficar 44. Aí, lembra? Divide pelo de baixo e multiplique pelo de cima, né? 44 dividido por 11, 4 vezes 5, 20. Menos 44 dividido por 4, 11 vezes A, 11A. Aí, vamos pensar o seguinte. De novo, eu vou pegar aqui, ó. Esse A, o A, ele pode ser, ele é natural. Então, ele pode ser 0, ele pode ser 1, ele pode ser 2, 3, 4, 5, né? Vamos começar com 0. Se o A for 0, o que a gente tem? A gente tem lá B sobre C, igual aqui 20 menos 11 sobre 0. 11 vezes 0, desculpa. Sobre 44. Ok? Então, B sobre C. Aqui, 11 vezes 0 é 0. Fica 20 sobre 44. Dá até para reduzir essa fração. Mas a gente quer o maior valor de A possível, né? Então, aqui ficou... Dá para trabalhar só com B e C. Ver qual que é o menor valor de B e C. Aí, a gente reduzia. Mas a gente está falando de A. Então, o A é 0, pode? O A é 0, pode porque eu tenho uma solução possível para o A é 0, que é B20 e C é 44. Tem outras soluções possíveis para B e C quando o A é 0? Tenho. Ok? Que é o... Por exemplo, se eu fatorar aqui, se eu simplificar, né? Uma outra solução possível para B e C quando o A é 0, se eu dividir os dois por 2. Fica 10 sobre 22. Tem uma outra solução possível. E dá para achar outros, né? Dá para simplificar mais. Mas, no caso, o importante é que o A é 0, tem solução. Ok? O A é 0, pode ser. O A é igual a 1. O A é igual a 1. Vamos ver. B sobre C é igual a 20, menos 11, vezes A. O A eu troco por 1. Então, aqui, 11 vezes 1 dá 11. 20 menos 11 dá 9. Opa! O A1 também tem solução, né? Uma solução seria o A1, o B9 e o C44. Então, o A1 tem solução. E o A é igual a 2? O A é igual a 2 que tem solução? Vamos ver. Fica B sobre C igual 20 menos 11 vezes A sobre 44. O que a gente tem 11 vezes A, no caso, o A eu troquei por 2, né? Então, vamos trocar o A por 2. Troca aqui o A por 2. Fica 11 vezes 2, 22. 20 menos 22 fica menos 2, né? Porque eu teria 20 de dinheiro e 22 de dívida. Aqui seria menos 22, né? Fica 2 de dívida. Opa! Isso não pode acontecer, porque B é positivo, C é positivo. Divisão de positivo é positivo. Ele não pode ser igual a uma coisa negativa. Então, o A2 já não pode. O A3, 4 em diante, também não pode. Porque se eu colocar aqui A qualquer valor maior que o A2, não pode. Então, do A0 e do A1 e do A2, né? Dos A naturais, eu só posso. O 0 eu posso. O A1 eu posso. O A2, 3, 4 em diante, eu não posso. Então, como eu quero o maior valor possível para A, como ele pode ser só 0 ou A1, o maior valor possível para A é 1. Professor, eu precisava fazer essa conta, essa conta, essa conta? Não. Se você olhasse aqui, depois do jeito que ficou, é só você ver. O A0, essa conta ficava positiva. O A1, essa conta ficava positiva. O A2 em diante, já ficava negativa essa conta. Então, você não pode o A2 em diante, você só pode 0 ou 1, né? Então, o maior valor possível para A é 1. Agora, vamos fazer o exercício 4. Então, ele fala que pegou o número X, multiplicou por 6 quintos, obteve essa dízima finita, né? Ele quer a soma dos algarismos do número X. Então, o que a gente tem? Aqui, a gente pega o X multiplicado por 6 quintos, e essa resposta vai ser a dízima 8,4576. Primeira coisa que eu faço para achar o valor de X. Esse 5 dividindo, passa multiplicando, né? Então, o 6 fica. Esse 5 passa multiplicando a minha dízima finita, 8,4576. Então, vamos multiplicar? Eu vou pegar aqui o número 8,4576 multiplicar por 5. Então, vamos lá. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35, mais 3, 38. O 8 vem aqui e sobe 3. 5 vezes 5, 25, mais 3, 28. Aqui vem o 8, sobe o 2. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. Aqui vem o 2, aqui vem o 2 e sobe o 2. 5 vezes 8, 40, mais 2, 42. O 2 aqui sobe o 4. 5 não tem ninguém para multiplicar, só desce o 4. Como foi um número com vírgula, ok? É só contar aqui, ó. Não tem nenhuma casa depois da vírgula. Aqui tem 4 casos depois da vírgula. Então, eu conto 4 casos, né? Porque 4 casos depois da vírgula desse e com nenhuma dessa, dá 4. 1, 2, 3, 4. Então, a resposta vai ser 42,288. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó. 5 vezes esse número dá 42. vírgula 2, 8, 8. E esse 6 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, eu vou pegar aqui, 42,288. E vou dividir por 6, né? Quando eu faço essa conta, lembra aqui? 3 casos depois da vírgula. Aqui 3 casos, nenhuma casa depois da vírgula, né? Eu coloco a vírgula. 1, 2, 3. Agora sim. 3 casos depois da vírgula. 3 casos depois da vírgula. Eu posso só cortar a vírgula. Então, vai pegar 42,288. Dividido por 6,000. Então, ó. 4 é menor que 6, 42 é menor que 6,000, né? Que 6,000. 422 é menor que 6,000. 4,228 é menor que 6,000. Então, eu tenho que pegar já direto, né? O 42,288. Eu posso pegar o 7. 7 vezes 6 é 42. Então, 7 vezes 6,000 dá 42,000. Então, eu vou dividir. Desculpa. Subtrair por 42,000. 8 tira 0, 8. 8 tira 0, 8. 2 tira 0, 2. 2 tira 2, 0. 4 tira 0, 0. Ficou 288. O que eu tenho? Agora, eu vou colocar um 0. Primeiro 0 que eu coloquei, vírgula. 2.880. É menor que 6,000? É, né? O 6,000 não cabe nenhuma vez dentro do 2,880. Então, você coloca o 0. 6,000 cabe 0 vezes. E aí, o que eu faço? Coloco mais um 0. Agora, é 28,800. Então, se eu pegar, é o 4, né? Porque 6 vezes 4 é 20. É... Desculpa. 6 vezes 4 é 24. Então, 4 vezes 6,000 é 24,000. 28,800 menos 24,000. Então, vamos fazer 0, 0, 8 menos 0, 8. 8 menos 4, 4. E 2 menos 2, 0. Ficou 4,800. Acrescento um 0. Quantas vezes o 6,000 cabe aqui dentro do 48, né? Então, 6,000 vezes quanto dá 48? Então, vezes 8 dá exato, né? 8 vezes 6 é 48. Então, 8 vezes 6,000 é exatamente 48,000. Então, chegamos no resto 0. Acabou a conta. Então, esse x vai ser... É... 7,048. Então, a resposta, ele quer a soma dos algarismos, né? 7 mais 0, 7. Mais 4, 11. Mais 8, 19. Resposta é... A, 19. Vamos para o 5? Agora, esse exercício 5, o que ele fala? Ele fala que o número x, que eu não sei qual que é, foi dividido pelo número 1,4 e resultou nessa dízima infinita periódica, né? Vamos ver aqui o que que repete. Então, é 5,77857142, 8,5, né? Está repetindo isso aqui, né? 8,5, 7,142, né? Depois, 8,5, 7,142. Então, aqui, ó. Começa aqui, né? 8,5, 7,142. Veja que o que começou a repetir não é logo depois da vírgula. Tem algumas casas para chegar nela, né? Então, a gente sabe que é uma dízima infinita periódica composta, né? Então, ele fala o seguinte, né? Que ele pegou o x, dividiu por 1,4 e resultou nessa dízima periódica composta, né? 5,77857142, e aí fica repetindo isso daqui infinitamente. 8,5, 7,142, 8,5, 7,142. Primeira coisa, então, eu vou pegar esse 1,4 e está dividindo e vou passar multiplicando. E aí, a gente vai fazer essa multiplicação. Então, desse número, 5,77857142, e aí ele é infinito, né? Só que, ó, tem infinitas casas. Dá para a gente fazer uma multiplicação lá com o algoritmo da multiplicação que a gente faz, né? Utilizando infinitas casas, não dá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma aproximação para esse número. Eu vou usar como aproximação, eu vou escolher usar como aproximação o número truncado onde terminou a primeira repetição, ok? Eu escolhi isso daqui. Então, eu vou pegar 5,77857142. Peguei o número e trunquei aqui, ó, nesse 2 aqui, ó. Tem mais, tem infinitas casas. Mas eu trunquei, eu estou trabalhando com uma aproximação. Então, a resposta que eu vou ter não vai ser resposta exata, vai ser uma resposta aproximada, ok? E eu vou multiplicar por 1,4. Ah, professor, mas tem problema chegar em uma resposta aproximada porque ele quer o produto dos algarismos de x. Você vai ver que não tem problema a gente trabalhar com uma aproximação nesse caso, ok? E, em geral, a gente vai ter que trabalhar com aproximação. É impossível trabalhar com números com infinitas casas, né? Dá para a gente trabalhar com fração para diminuir o erro, né? Mas erro sempre vai ter. Então, a gente sempre vai estar trabalhando com aproximações. Então, aqui, eu vou multiplicar esse número, ó. Lembrando que esse número não é um número certinho. Então, a resposta não vai dar o x que eu quero exatamente, né? Vai dar, ó, um valor aproximado, né? Vou colocar isso daqui, ó. Quer dizer que é um valor aproximado do x. Então, vamos lá. Multiplica aqui. 4 vezes 2, 8. Ok? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. 4 vezes 7, 7, 14, 28. 4 vezes 5, 20 mais 2, 22. Aqui, né? 4 vezes 8, dá 8, 16. 32 mais 2, 34. 4 vezes 7, 28 de novo, mais 3, 31. 4 vezes 7, 28. Mais 3, 31 de novo. 4 vezes 5, 20. Mais 3, 23. Ok? Agora o 1. O 1, anda uma casa até chegar nele. Então, coloca um 0. 1 é fácil, né? 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 4 é 4. Então, é só copiar o número de cima, né? Que está multiplicando por 1, não muda. 2, 4, 1, 7, 5, 8, 7, 7, 5. Copia. Ok? O que eu faço agora? Somo. 8 mais 0, 8. 6 mais 2, 8. 4 mais 5, 9. 8 mais 1, 9. 7 mais 2, 9. 4 mais 5, 9. 8 mais 1, 9. 7 mais 1, 8. 7 mais 3, 10. 5 mais 2, 7. Mais 1, 8. A gente chegou nessa resposta. Quantas vírgulas? Casas depois da vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é 8 mais 1, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o número deu. A resposta deu. 8,08999988. Só que essa é uma aproximação, porque eu não usei esse número aqui com as infinitas casas. Eu arredondei aqui. Ok? Se eu usasse o número exato, o que ia acontecer? Esse 9, 9, 9, 9, ele ia repetir para sempre. O que acontece? Vou explicar aqui. Então, é o seguinte. Depois desse 2, tem infinitas casas. Aqui seria, por exemplo, o 8. Quando a gente multiplica o 4 vezes 8, por exemplo, seria 32. Seria o 2 aqui e o 3 aqui. Quando eu multiplicaria aqui 4 vezes 2, onde a gente começou, 4 vezes 2 é 8, mais 3, 11. Aqui ficaria 1 e subiria 1. E aqui, 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. E aí, subiria 1. E aí, daqui para frente, daqui para frente, já ficaria igual. Ok? Só essas daqui que daria errado. Por exemplo, aqui, se eu fizer 7 vezes mais 2, ficaria 9. Então, aqui, já tem erro. Nessas duas casas, já tem erro. Ok? Porque aqui ficaria 9. E se eu fizesse a conta infinito, certinho, ficaria 9, 9, 9, infinitamente. Ok? Só que, por que tem erro? Porque eu arredondei. Onde que eu arredondei? 1, 2, 3, 4, 5. Arredondei, não. Desculpa. Trunquei, né? Arredondar se eu colocasse 3 aqui. Eu trunquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na oitava casa que eu trunquei, onde que teve o erro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na oitava casa, a partir da oitava casa que apareceu o erro. Até a sétima. Como eu arredondei? Como eu trunquei, desculpa. Na oitava casa, quer dizer o quê? Que até a sétima está confiável. Até a sétima casa, essa resposta aqui é a resposta que apareceria se eu usasse o número exato com as infinitas casas. O erro apareceu a partir daqui. Ok? Então, o que eu quero ressaltar é, até a sétima casa, a resposta é confiável, porque eu trunquei na oitava o meu número. E isso é importante porque, como ele quer o produto dos algarismos, e é só eu olhar aqui, na primeira casa decimal aparece um zero. O que isso quer dizer? Quando eu multiplico um monte de número e dentro desses um tem um zero, a resposta vai ser zero. Se eu pegar 8 vezes zero é zero, 0 vezes 8 é zero, 0 vezes 9 é zero, 0 vezes 9 é zero. Então, se eu multiplicar por qualquer número daqui para frente que aparecer, a resposta já vai ser zero. Ou seja, a resposta aqui já é zero. Então, mesmo eu arredondando, truncando o meu número, aproximando o meu número, a resposta ainda não sendo confiável, é confiável até a sétima, não sendo confiável a partir da oitava, que aqui, por exemplo, já não é 8, é 9. Aqui também não é 8, é 9. E aqui o resto está parecendo um zero, mas seria 9. Então, até aqui é confiável, a partir daqui é 9, 9, 9, 9, 9 e infinito, a resposta exata seria. Mas eu tenho confiável até a sétima, só que até a sétima eu vejo que apareceu um zero. Então, eu não preciso nem saber o resto, ok? O resto eu saberia que é 9, mas eu nem precisaria saber, porque apareceu um zero, o produto de um monte de números, se eu tenho um zero no meio, já vai ser zero. Então, a resposta aqui é zero, ok? No sexto, vamos lá a essas afirmações. Primeira afirmação, todo número racional é inteiro? Como assim? A gente não tem lá aqui os números naturais, que são os de contagem, 0, 1, 2, 3. Se eu pegar e acrescentar os negativos desses naturais, eu tenho os inteiros, que além dos de contagem, 0, 1, 2, 3, tem os negativos dele, menos 1, menos 2, menos 3. E se eu acrescentar aqui nesses inteiros as dízimas finitas e as dízimas infinitas periódicas, eu obtenho os números racionais? Ok? Então, ou seja, todo natural é inteiro, isso é verdade. Todo inteiro é racional, isso é verdade. Mas falar que todo racional é inteiro, não. Os inteiros têm... os racionais é composto pelos inteiros e mais alguém, que são as dízimas finitas e as dízimas infinitas periódicas. Então, eu não posso falar que todo número racional é inteiro, não. Porque nos racionais tem as dízimas finitas e as infinitas periódicas, que não são inteiras. Então, isso aqui é falso. Se fosse o contrário, todo número inteiro é racional, seria verdadeiro. Vamos ver, todo número natural é racional? Sim, né? Todo número natural é inteiro e todo número inteiro é racional. Então, ou seja, todo natural é racional. Esse é verdade. Todo número inteiro é irracional? Não, né? O irracional é um outro conjunto que não tem nenhuma ligação lá com os racionais, né? Então, todo mundo que está nos racionais são as dízimas infinitas não periódicas. Ok? Então, aqui não tem nenhum inteiro. Então, os inteiros não estão dentro do racional, né? Nenhum inteiro é irracional, na verdade, né? Outra afirmação falsa. Então, é só a segunda que é verdadeira. Apenas a afirmação 2 é verdadeira. Agora aqui, vamos fazer essa conta aqui. Então, vamos pegar aqui, eu tenho raiz... Raiz cúbica. Desculpa, raiz cúbica não. Raiz quadrada de 3 elevada à raiz quadrada de 3. Elevada à raiz quadrada de 3. O que a gente tem? Potência, a gente potência. Potência dentro de potência. Multiplica os expoentes. Olha aqui, apareceu raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Quando eu tenho um produto de raiz de mesmo índice, conservo o índice e multiplico de dentro. 3 vezes 3? 9, né? Raiz cúbica. Raiz quadrada de 9, a gente sabe que é 3, né? Por que que raiz quadrada de 9 é 3? Porque 3 ao quadrado é 9. Então, a gente chegou nisso daqui. Aí, lembra que eu posso pegar esse expoente de fora da raiz e passar lá para dentro? Fica como? Raiz quadrada de 3 ao cubo. Ah, legal. Esse daqui, ó, não aparece nada. É oculto. Então, é o 2, né? Que é o raiz quadrada. O 3 dá para cortar com 2? Dá para dividir um número 3 e o 2 ao mesmo tempo? Não dá. Então, ou seja, não dá para mim tirar esse número aqui todo do raiz quadrada. Mas dá para eu pensar desse jeito. Olha só. Aqui eu tenho raiz quadrada. Vamos manter o 2 aqui. 3 ao cubo. Eu posso escrever como 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1? Por quê? Multiplicação de potência de mesma base não conserva a base, somos expoente 2 mais 1, que vai parecer 3. Ok? Então, isso daqui é igual a isso. Só que o que acontece? Acontece que esse 2 eu posso tirar da raiz. Ok? Então, vai ficar o quê? Esse 2 saiu da raiz, 3. E esse daqui não sai, porque esse daqui não dá para cortar. Sobra o quê? Sobra ele lá dentro da raiz. Ok? O que eu acabei de fazer foi isso daqui, ó. Eu pulei um passinho, foi desse jeito. Não tinha lá raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1? Eu posso transformar isso em um produto de duas raízes? 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. 3 elevado a 1 é 3, né? Esse daqui sai e esse daqui não dá para dividir, não dá para cortar, né? Esse fica. Então, por isso que a resposta é 3 raiz de 3, né? 3 raiz de 3. Que a resposta é e. Cuidado, pessoal. Se aqui desse para cortar, se eu tivesse, por exemplo, uma raiz quadrada de 3 elevado a 6, por exemplo, aí daria para cortar, né? Aqui divide por 2, fica 3. Aqui divide por 2, fica 1. Ele sai 3 ao cubo. Sairia todo mundo. Nesse caso, não dá para eu cortar o 3 com 2. O que eu fiz? Então, eu dividi esse 3 em 2 e 1. Para quê? Porque esse 2 aqui poderia sair da raiz e o outro 3 eu deixava. Então, eu simplifiquei ali minha conta, né? Então, eu vou apagar aqui. Resposta 3 raiz de 3. Vamos lá. Exercício 8. Raiz quarta de 128. Vixe, quanto que é a raiz quarta de 128? Vamos fazer a conta aqui, ó. Vou fatorar o 128. Vamos ver. 128. Vamos fatorar. 128 dá para dividir por 2, dá 64. Dá para dividir por 2, dá 32. Dá para dividir por 2, dá 16. Dá para dividir por 2, que dá 8. Dá para dividir por 2, que dá 4. Dá para dividir por 2 de novo, que dá 2. Dá para dividir por 2, que dá 1. Então, o que a gente chegou? Que 128 é igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a raiz quarta de 128 é igual a raiz quarta. No lugar do 128, eu vou colocar o quê? 128 não é igual a 2 elevado a 7? Igual a 2 elevado a 7. O 7 dá para cortar com 4? Não dá de novo. Então, não dá para tirar todo mundo. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse 7. E vou separar o seguinte. 7 não é 4 mais 3? Então, eu vou ficar 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3. Por quê? Porque se eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, somos expoente. Volta a ser o 2 elevado a 7. Dessa forma, vou fazer agora o passo a passo, para vocês verem. Dessa forma, eu posso separar aqui o 2 à quarta vezes o raiz quarta de 2 ao cubo. Se eu tenho uma multiplicação de potência de mesmo índice, é só multiplicar lá de dentro. Então, se você está multiplicando lá de dentro, eu posso separar em uma multiplicação de raízes. Nesse caso aqui, esse 4, corta com esse 4, sai o 2. Porque 4 dividido por 4 é 1, então, sai o 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Esse daqui não dá para cortar e já ficou menor que 4. Já não dá nem para sair. O que vai ficar? Raiz quarta de 2 ao cubo. O que aconteceu? Raiz quarta de 128 deu um número exato? Não deu um número exato, porque eu não consegui tirar esse 2 ao cubo. Ficou um 2 ao cubo preso lá dentro da raiz quarta. E não dá para tirar ele mais da raiz. Então, ou seja, o raiz quarta de 128 não deu exato, não deu natural. A gente sabe que raiz de um número natural ou é natural ou é irracional. No caso aqui, raiz quarta de 128, eu não consegui tirar todo mundo da raiz. Se eu não conseguir tirar todo mundo da raiz, ele não é natural. Ou seja, ele só pode ser de irracional. Vamos agora aqui, exercício 9. Raiz quadrada de 8 vezes raiz sexta de 8. Agora, pense o seguinte. Essa raiz eu não posso multiplicar, porque aqui é raiz quadrada. Eu vou colocar aqui que é o 2. Aqui é o 6. Mas se eu conseguir cortar esse 6 aqui, dividir esse 6 por 3 e virar 2, eu posso multiplicar as duas raízes. Então, eu vou dar um jeito desse 6 aqui virar 2. Como? Aqui aparecendo alguma coisa ao cubo, porque aí eu divido por 3 aqui dentro, por 3 aqui fora, aqui vai aparecer 2. Será que esse 8 pode aparecer... Opa, vezes, né? Será que esse 8 dentro da raiz sexta pode aparecer alguma coisa ao cubo? Sim, né? O 8 não é 2 ao cubo? O 8 é 2 ao cubo. Então, eu posso cortar... O que vai ficar? Vou copiar o primeiro, que é a raiz quadrada de 8. Eu estou colocando 2 só para ficar enfatizado que é 2. Mas se eu não colocar nada, é 2, né? Lembra? Agora, eu vou dividir por 3 dentro aqui no expoente e por fora. 3 dividido por 3 é 1, né? 6 dividido por 3 é 2. Então, vai ficar o quê? Aqui o índice ficou 6 dividido por 3, ficou 2. Lá dentro o índice ficou... O expoente ficou 1, né? E 2 elevado a 1 é 2. Opa, agora sim, ó. Ficou uma multiplicação de raiz de mesmo índice. Conserva a raiz e o índice e multiplica lá de dentro. 8 vezes 2 é 16. Quanto que é a raiz quadrada de 16? 4, né? Porque 4 ao quadrado é 16. Resposta A? 4. E o último exercício é esse daqui, né? Ele quer a pausa. Então, ele dá aqui, por exemplo, primeiro, raiz cúbica... O que é que eu vou fazer até essa conta? Raiz cúbica de 64 dividido por raiz sexta de 64. Ele fala que é um número racional. Vamos ver se é racional mesmo, ok? Se for falso, beleza. Essa já é a nossa opção. Se for verdade, vamos para a próxima. Divisão de raiz de mesmo índice, só divido de dentro. Mas, ó, o índice não é igual. Aqui o índice é 3, aqui o índice é 6. O que eu vou fazer? De novo, vamos fazer esse 6 vira 3. Como que eu faço esse 6 vira 3? Dividindo por 2. Então, vamos fazer esse 64 aparecer alguma coisa ao quadrado para a gente conseguir dividir por 2? Dá para fazer o 64 aparecer alguma coisa ao quadrado? Dá, né? Aqui, raiz sexta. Esse 64 é igual a 8 ao quadrado, não é? 8 ao quadrado, não é 64? Olha que legal. Agora sim apareceu do jeito que a gente queria. Raiz cúbica de 64. E aqui, ó, a gente corta. Divide por 2 aqui o expoente, divide por 2 o índice. O que acontece? 6 dividido por 2 vai aparecer aqui no índice 3, né? 2 dividido por 2 vai aparecer 1. 8 elevado a 1 é o próprio 8. Agora sim, divisão de raiz do mesmo índice, conserva a raiz e o índice e divide os números que estão lá dentro. 64 dividido por 8 é quanto? 8. Então, sobrou 8. Quanto que a raiz cúbica de 8? É 2, né? Porque 2 ao cubo é 8. Então, esse número aqui é igual a 2. O 2 é racional? Sim, é um número inteiro. O inteiro é racional. Isso é verdade. Agora aqui, vamos ver. Se x e y são números irracionais, então, x mais y é um número irracional? Essa afirmação é falsa. É falsa porque... Lembra que a gente falou? Eu falei isso lá no exercício de apoio 2 da semana 3. Vê lá no exercício 2, né? Antes de ver isso daqui, vê o exercício 1 de apoio 1 e o exercício de apoio 2, né? Lá no exercício de apoio 2, eu falei o seguinte. Se eu vou somar dois números irracionais, não dá para saber se ele é racional ou reacional, né? Porque eu falei o seguinte. Se é racional mais racional, com certeza é racional. Se é racional mais irracional, né? Então, se eu pegar um número racional mais racional, a resposta dá racional. Se eu pegar um número racional mais um número irracional, a resposta dá irracional. Agora, quando eu pego um irracional mais um irracional, eu não sei qual que é a resposta. Pode ser racional ou pode ser irracional. Ok? Nesse caso, posso até pegar um exemplo. Pego π e soma com o oposto do π, que é o menos π. Ok? O menos π também é irracional, que é o π com sinal trocado. Mas com menos aqui fica menos, né? Aqui fica um π menos π, que é zero. Ó, deu racional. Então, essa afirmação é falsa, porque nem sempre vai ser irracional. Ela pode ser irracional. Então, essa daqui, ó. Essa já é a... Passe na lá. Vamos ver a outra. x e y são irracionais, com x maior que zero. Então, x elevado a i pode não ser irracional? Isso. Se o x e y são irracionais e a gente opera os dois, pode ser racional ou pode não ser. Então, ele pode ser irracional ou pode não ser irracional. Verdade. Raiz de 11 menos raiz de 3 é um número irracional. Lembra que eu falei? Que se eu tenho raiz de 1 primo, é irracional. Aí, eu provei também lá no exercício de apoio 2, que se eu tenho raiz de 1 primo mais raiz de 1 primo, continua irracional. E da mesma forma que eu provei aquele lá, se você também, em vez de colocar mais, usa menos, raiz de primo menos raiz de primo também é irracional. Então, essa afirmação também é verdade. E o e? Se x e y são racionais, então, x elevado a y pode não ser racional? Isso é verdade. Ok? Mas, professor, você falou que racional com racional dá racional? Se eu pegar racional mais racional é racional. Racional menos racional é racional. Racional vezes racional é racional. Racional dividido por racional é racional. Eu só usei essas quatro operações. Eu não falei de potência. Ok? Um racional elevado a outro racional pode ser irracional. Ok? O que eu falei lá no final do exercício de apoio 2, só vale para as quatro operações. Ok? Só vale para mais, só vale para menos, só vale para vezes, só vale para dividir. Só essas quatro operações que vale aquilo lá. Ok? Para potência não vale. Vou até dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo, eu vou pegar dois números racionais e a resposta não é racional. Olha só, eu vou pegar aqui, x, y. Ok? x elevado a y. Eu vou pegar o x2. 2 é racional? É inteiro, então é racional. Y eu vou pegar meio. Meio é um número racional? É. Se eu trocar o x por 2 e trocar o y por meio, olha só, você lembra quando eu elevar meio, não é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada? É raiz quadrada de 2. Isso daqui é irracional. Ok? Então, eu peguei um número racional, elevei um a outro irracional e a resposta deu irracional. Ok? Então, racional operado com racional é racional, a gente só, o que eu falei, só vale para essas quatro operações. Quando falar de raiz, quando falar de potência, aí já é outra coisa. Ok? A gente não dá para ter certeza de irracional com racional ser racional. Pode ser racional ou pode ser irracional. Ok? Então, nesse caso é verdade. Se x e y são racional, a potência entre eles pode não ser racional, né? Foi o exemplo que eu dei. Então, é isso. Vou ficando nessa. Bons estudos a todos.